Irmão, e antes da polícia, caralho? Então, vamos lá, né? Fala bem isso aí. Deve ter alguma coisa aí que você falou, mano. Tem. Vocês vão perguntar sobre antes da polícia? Eu falei, vou. É, não, tem, tem. Eu já vou anotar. Eu tive uma... Não, mas é um pouco mais... Uma história mais tensa, né, meu? Mais tensa? É. Assim, o meu pai, ele era da área de segurança... Segurança privada, né? E meu tio também era da... Era policial militar. Então, assim, desde pequeno, eu sempre... Põe o microfone pra sua boca. Fechou. Não vai deixar perto, mas deixa direcionado. Direcionado aqui? Fechou. Então, e desde pequeno, meu, sempre tive contato ali com arma. O pai me levava no estande. Sempre gostei de, meu, sempre gostei de arma. É. Não, sempre fui da legalidade ali, sempre gostei de leis. Isso sempre me atraiu. E... Só que com 15 anos, meu, tinha uma tragédia aí. O meu pai, ele foi assassinado. Pão. No comércio, do lado de casa, meu. Ixi. Então, assim, e a gente escutou, né, os tiros. A gente tava em casa e o comércio era do lado. A gente saiu pra... Vimos aquela situação. Isso me revoltou. Claro, né? Me revoltou de uma forma que tinha 15 anos também. Mas qual foi a situação que ele... Então, até hoje não elucidou. Isso não foi elucidado ainda. Não descobriu como foi, quem foi. Caraca. E foi uma coisa que, meu, quer dizer, nem vingança teria como, porque não tem nem saber quem foi, né? Exatamente. Mas, claro, de primeira, assim, a revolta... Mas o pai era a polícia, né? Ele... Não, ele era... Fazia vigilância, né? Ele tinha uma empresa de segurança, junto com o meu tio, que era a polícia. Era a segurança privada. É, mas foi a vida toda. Foi a vida toda. E, meu, foi... Então, daí... É... E você tinha quantos anos? Tinha 15 anos. 15 anos. Era moleque, né? Caralho. Só que... O cara passou, tirou e foi embora. Então, não ficou nem elucidado se foi um assalto, tentativa, ou se foi vingança. Caraca. E o foda é isso, né, mano? Você não sabe o motivo, né, mano? É, isso é foda, meu. Isso aí você acaba carregando. Só que, assim, com isso, eu criei um sentimento de injustiça, né, meu? Falei, não, vou trabalhar nessa área aqui. Sempre gostei. Falei, é isso que eu quero pra minha vida. Comecei a faculdade de Direito. Falei, agora eu vou caminhar pra esse lado aí. E comecei a me preparar pra concurso. Fiquei afiado. Foi quando eu passei na GCM. E me formei. Pretendo continuar na área. Nessa área segurança e tal. Aí foi onde tudo começou, né, meu? Na GCM. Que minha vida também mudou, tipo... Mudou muito, né, meu? Da água pro vinho ali. E você mora lá também, em Budas Artes? É, moro na região. Ah. Moro na região. Moro na região. É, conheço bem o município também, né? É, então. Conheço bem. É nisso que eu queria chegar. Você conhece bem a área lá, né, meu? Conhece aonde tem a necessidade de policiamento, né, meu? É, hoje melhor ainda, né, meu? Conheço cada buraco lá daquela cidade. Ali. Então, pô, ele mudou o boy antes, cara, né? Então, né? Já conhecia. E ali, é verdade que ali o pessoal fala que ali é divisa com o litoral, né, meu? Ali, então, ali faz divisa com o Jardim Ângela, faz divisa com o Capão Redondo. Nossa. Tá bom da Serra ali também, tem umas áreas ali de divisa que é, meu, em Budas Artes, nos anos 80, 90, uma das cidades mais perigosas do Brasil, meu. É, ali já foi... Hoje em dia não, né? Hoje em dia tá mais... Hoje em dia reduziu. Reduziu bastante, né, meu? Reduziu bastante. Antigamente a gente devia falar negativamente de lá, cara. Era, o bicho pegava lá, meu. Tinha desova de corpos, era... É interior, né, meu? Querendo ou não, ali é mais afastado. Então, e assim, meu, com esse sentimento de justiça, eu... Falei, eu vou trampar nessa área aí, o que eu puder fazer. Vou pra cima. É, que eu puder... Querendo ou não, a vingança, né, meu, é algo muito particular, pessoal. Então, isso até é egoísmo, né, meu? Falei, o quê? Não, eu vou trabalhar aqui numa área que eu possa fazer o bem pros outros. É, então, eu acho que quando... Da tragédia que aconteceu com você, o que você tá fazendo é assim, você aconteceu com o seu pai, você não quer que aconteça com o pai dos outros. Exatamente. Então, você tá lá, lutando, brigando, justamente pra isso aí. Você não quer que um... O que eu passei? É, um adolescente de 15 anos perca o pai igual você perdeu. Que eu puder evitar pra isso acontecer. Exatamente. A nossa, a nossa, vamos dizer assim, a nossa resposta, tá... Não é vingança de ir lá e... Ah, vou matar todo mundo. Não, é a gente fazer exatamente... Que também não vai trazer ele de volta, né, meu? Não vai trazer ele de volta. Não vai trazer ele de volta. É que nem a droga, quando a gente pega uma quantidade de droga grande aí, o que a gente tá fazendo? Ah, ó, pegou a droga, pá, legal, mas ali quantas famílias você tá livrando da droga ali? É. Você entendeu? Quantas famílias aí, quantas crianças, quantos adolescentes? Isso mesmo. Mas você pensou em trombar isso, mano, aí, meu mano? Vamos... É, é... Eu vou trombar esse mano aí, qualquer dia, mano. Não tem como, né, que eu nem sei quem é. Não pegou característica de nada? É, de nada, de nada. Foi, a gente tava dormindo, foi bem cedo isso aí, foi... Era seis horas da manhã que ele abria, que era uma padaria também e uma mercearia. Aí ele recebeu o padeiro lá e tal, então desde que ele vendia o pão. E foi assim que ele abriu. Assim que ele abriu e na hora que a gente chegou, a gente não viu nada. Não vimos nada. Aí eu e meu irmão ali procurando e tal, e aí a gente encontrou, meu, ele naquele estado lá. Ah, que situação. É foda, é foda. E por que GCM, meu irmão? Nunca pensou em entrar pra militar? Então, meu, eu acredito muito em destino, né? Eu já prestei, eu já me inscrevi três vezes no concurso da Polícia Militar e isso nunca aconteceu comigo, que eu sempre prestei concurso. Mas da Polícia Militar, a primeira vez que eu inscrevi, eu não tinha um requisito, que eu acho que era da habilitação lá, uma categoria lá e tal. Aí beleza, não deu certo. Aí na segunda vez, eu perdi o prazo de inscrição, do pagamento do boleto. Nunca dava, nunca dava, aconteceu alguma coisa. E na GCM foi tudo... De primeira já foi, fui passando, passando, passando. Foi primeira, segunda lá são cinco fases, né? O meu concurso foram cinco fases, passei as cinco fases. Não teve nenhum impasse, nada. Foi rolando naturalmente. Tchau, tchau.